do teu reino, da tua vontade toma o teu servo nas tuas mãos toma a nossa vida em tuas mãos nós precisamos ouvir a tua voz que o Senhor meu Pai venha alinhar o nosso coração meu Pai a tua palavra nessa noite e que possamos ser avivados meu Pai, para viver meu Pai plenamente a tua palavra e a tua vontade, abençoa o teu filho Deus, no nome de Jesus queridos com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor como trata-se de um congresso de missionários eu quero convidá-los às vezes de Cristo, que falam em presa aos irmãos e quando se fala de missão obviamente é injustiça não falar da metade de Cristo capítulo 5 aos irmãos versículo 19 só relembrar e ratificado que os irmãos já sabem é a Bíblia o texto diz sendo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada mas aonde abundou o pecado superabundou a graça para que assim como o pecado reinou na morte assim também reine a graça pela justiça para ortogar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor amém torne-se ao vosso exército externo a minha gratidão ao nosso Deus pelo privilégio de estar pela primeira vez neste congresso pela primeira vez no município de Sapucaia e quero agradecer de coração ao pastor Medina pastor presidente da igreja da convenção sua multigna esposa pastor Anádia pastor Pedro Elias bispo Ezequiel vossas famílias em vossos nomes é extensivo este agradecimento a todo o corpo administrativo corpo ministerial que Deus recompense-os agradeça a coordenação de misões louvo a Deus pela vida desta igreja como também de todos os missionários quero agradecer a Deus pela vida de amigos que Deus me deu neste estado gostaria de citar o nome de todos quero agradecer a Deus pela vida do bispo Piran Deus me deu a honra de conhecê-lo hoje no aeroporto e só viemos aqui em Porto Alegre e conversamos foi bom demais está sendo bom demais estar com o senhor ao pastor o negro sua mudigna esposa irmã Shirley pastora Shirley que tem me conduzido do hotel ao pastor Sandra que tem cuidado de mim no nome desta igreja como também a missionária Vi a um amigo um irmão que eu considero tanto irmão espiritual como biológico Gutenberg a Rodrigo com as vossas famílias que Deus os abençoe gostaria de citar os nomes mas os irmãos vão te conviver mas em vossos nomes é extensivo a todos os amigos um abraço muito obrigado queridos como se trata de missões eu gostaria de se fosse dar um tema falar-lhe sobre um projeto indestrutível quando Paulo o apóstolo aos gentios ele escreve a epístola ele não estava escrevendo esta epístola para qualquer região ele não estava escrevendo esta epístola para qualquer povo mas ele está escrevendo para uma igreja que na sua maioria era gentia que estava desfrutando da alegria da graça o que é interessante é que é a capital do império e os irmãos sabem que distante do poder imperial esta época já era difícil professar a fé em Cristo imagina na capital debaixo das principais autoridades do império romano então era uma igreja que não tinha liberdade que nós temos de juntar e falar sobre evangelismo era uma igreja que sofria perseguição no cotidiano que não tinha liberdade de cultuar em público e muito menos de reunir mas a alegria da salvação elevou esta igreja a um patamar de fidelidade e de dedicação tão manha que chega ao coração do apóstolo ao reino de Deus o desejo de ir até lá e ver de perto mas pelas impossibilidades sem poder ir ele escreve a epístola e a quem diga se não tivesse outra escrita essa já era suficiente para falar de salvação veja que ele vai anelar em princípio ele vai destacar o amor a fidelidade a unidade e a fé pois ele sabia que diante daquela diversidade que eles enfrentavam a alegria deles na salvação estava tamanha que eles estavam sobrepujando o direito dos judeus então veja que Paulo vai destacar perdão Paulo vai destacar o valor a diferença em judeu e gentil veja que a epístola em resumo Paulo vai falar do poder do pecado e do poder da graça Paulo vai falar da lei da graça quando nós vamos para o capítulo 10 Paulo vai falar da rejeição de Israel pelo projeto e de como Deus contra a própria natureza incluiu e gentil neste projeto então ele está falando da morte pelo pecado e da vida pela graça e eu quero pedir a vossa paciência para no tempo oportuno destacar ou com a ajuda de Deus tentar trazer para nós geração como foi dita do arrebatamento a responsabilidade que está sobre os nossos homens este é o foco os irmãos vão te convir que Paulo começa do Gênesis o texto que nós lemos propõe isso e quando nós vamos para o livro do Gênesis os irmãos observam que começa destacando as trevas e o abismo no princípio criou Deus os céus e a terra a terra era sem forma e vazia e sobre esta terra havia águas trevas e sobre a face das águas a preservação pelo Espírito então a Bíblia diz que Deus vem e diz haja luz e ouve luz então o capítulo primeiro na sua essência vai destacar a criação da terra e dos seres viventes exceto o ser humano e todos ou todas até aqui foi pelo agir pela palavra haja e ouve capítulo primeiro diz no final que viu Deus que o que ele fez era bom e descansou no sétimo então o capítulo dois nos daram uma ideia pois a Bíblia diz que a chuva ainda não caía e uma realva era que regava a terra veja que houve uma sucessão de dias então quando Deus observa tudo aquilo que era bom sentiu falta de uma coisa está faltando um ser racional porque aqui todos os seres criados irracionais todo o planeta a terra decorado bonito criado não tinha um lugar de relacionamento com Deus não tinha um ser de livre arbítrio para se relacionar com Deus pela sua própria decisão então Deus diz façamos nos dá o direito de pensar na ótica humana na mente humana que houve uma reunião porque se só é um não é plural é singular e se só é um eu faço eu vou fazer façamos pela nossa crença no mínimo três pai filho espírito então resolve Deus fazer um ser racional chamado humano e pasme eles decidiram formar o ser humano de algo que foi retirado das trevas olha a diferença os anjos foram feitos criados na luz mas como os anjos haviam pecado condenado foram foram então agora vem a decisão unânime de criar um adorador um ser para se relacionar com Deus e eles vão criar justamente da terra e a Bíblia diz que a terra foi tirada das trevas aí Jó capítulo 33 4 ele diz o início o Espírito de Deus me formou ele vem pega da terra forma um ser de algo que foi tirado das trevas que foi tirado da beira do abismo e cria o ser humano o ser humano está criado mas sem vida aí há um diálogo na razão na criatividade humana não façamos não está perfeito então partindo de um pressuposto lógico que houve uma tempestade de ideias e a primeira pergunta é o senhor vai dar livre escolha ele e o pai diz vou o senhor vai dar livre arbítrio a ele vou vai dar direitos de decisões a ele vou e se ele cair se ele desobedecer aí Deus diz eu vou colocar a minha misericórdia nele e vou renová-la todos os dias porque se ele cair eu levanto e não desisto aí vem Deus de Jó sopra na narina do homem e ele se torna alva vivente agora é a essência está nele e se ele mesmo assim não resistir e se perder aí o filho diz eu vou buscá-lo se ele se perder eu vou buscá-lo para ti pai porque ele foi feito para mim por meio de mim e sem mim ele não seria feito o homem está perfeito agora o planeta terra tinha um ser para se relacionar com Deus aí Deus geograficamente cria uma igreja que nós conhecemos bíblicamente o termo igreja é a palavra a palavra mais para dar sentido mas a bíblia chama de jardim do éden o paraíso e coloca o adorador lá o homem o único ser que vai se relacionar com Deus de forma voluntária espontânea e racional a bíblia diz que a partir daqui todos os dias Deus descia na terra pisava na terra o homem ouvia os passos de Deus entrando na igreja adorava e isto era um cotidiano no ápice do relacionamento no estreitado relacionamento Deus disse uma única regra para ele obedecer uma única árvore que ele não podia comer e a bíblia diz que todas do jardim eram boas de se ver e de se comer Deus disse só uma a terra tinha a ordem de Deus de cuidar do ser humano a única tarefa do ser humano era louvar adorar a Deus no ápice do relacionamento Deus homem homem Deus terra céu céu terra aí Satanás vem ele oferece a mesma proporção que o expulsou que o condenou a morte eterna no afastamento de Deus o princípio de igualdade o ser humano é ludibriado e quebra a única regra e a bíblia chama de desobediência no ápice do relacionamento o ser humano decepciona e desobedece a Deus e como a bíblia na sua criação diz que o ser humano tinha essência nada o separava de Deus mas agora a desobediência que a bíblia nos dá o sentido do pecado entra e gera uma barreira entre Deus e o homem pela lógica quando Deus vem para o jardim o homem não está mais no lugar de adoração o pecado fez o homem fugir o pecado levou o homem para fora do lugar de adorar e causou uma ruptura a bíblia diz de uma barreira uma parede na ótica humana inquebrada e Deus pergunta onde você está e ele confessa o seu erro e Deus já havia o advertido no dia que você desobedecer no sentido árvore você morrerá ou seja você vai se afastar de mim agora a bíblia mostra que pelo contexto da justiça assim como os anjos haviam pecado de Deus os condenou os que erraram os que desobedeceram sem direito de defesa o homem cometeu o mesmo erro mas a diferença era o relacionamento pela justiça pelos anjos era para Deus eliminar o homem ali mas Deus não desiste o relacionamento faz com que Deus não o condenasse faz com que Deus não desistisse dele o expulsa do paraíso a terra não tem mais ordem de sustentá-lo ele teria que cultivar para continuar vivo as consequências vem a bíblia diz que ele foi destituído afastado o único ser que se relacionava racional com Deus começou agora a ser dirigido pela lei uma única lei conhecida como a lei do pecado e da morte então agora ele afastado de Deus vai ser dirigido pelo pecado e pela morte porque a bíblia diz que o pecado entrou pela desobediência de um homem e a consequência do pecado é a morte então Deus vai esperando o voltar como ele tinha direitos de decisões livre-arbítrio Deus vai esperar a reconciliação dele mas o pecado e a morte abunda prevalece é forte e domina capítulo 6 do Gênesis a bíblia mostra que Deus desce a terra com o único objetivo ver o comportamento desse ser e agora já era uma geração e é decepcionante a bíblia diz que o ser humano na sua totalidade degradação geral do gênero humano a epígrafe do capítulo 6 e Deus viu que não era bom porque a adoração que era para subir para que o ser humano foi feito para o adorar não subia mais mas sim o cheiro do mau comportamento e do pecado aí é o pecado cheira mal as narinas de Deus diz a bíblia e Deus decide vou eliminá-lo vou destruí-lo quando Deus decide destruir abrir mão dele vou dar cabo vou desistir quando o pecado e a morte se achou vencedor aí Deus usa algo chamado graça favor e merecido ele cumpre a sanção delibera a destruição e a condenação mas ele olha e diz mas vou preservá-lo vou mandar dilúvio mas vou preservar eles e a bíblia diz que sem merecer Noé achou graça aos olhos de Deus capítulo 7 o dilúvio vem devasta tudo que Deus havia criado exceto oito seres humanos para preservação da raça na sequência aos animais capítulo 8 depois de dias e meses lembra Deus do ser humano veja que quando o ser humano foi criado a terra estava debaixo de água agora Deus vai recomeçar a terra estava debaixo de água aí Deus diz baixa a água e tira Noé da área que sua família e os animais tem a coragem de investir de novo as águas baixas a terra aparece e Deus diz a Noé vou fazer com vocês uma nova aliança quebraram a primeira pela geração de Adão mas eu vou acreditar de novo em vocês encha uma terra e a geração de Noé entra em ação capítulo 11 é suficiente para me mostrar que a geração de Noé deixou-se ludibriada pelo pecado consequentemente a morte capítulo 11 diz que capítulo 6 Deus desceu para ver o comportamento de Noé capítulo de Adão capítulo 6 já é a geração de Noé e a decepção continua mas Deus não desiste espalha-os confundidos os idiomas os dialetos a linguagem muda porque até aqui toda a terra tinha a mesma fala e a mesma língua a partir daqui vem os idiomas as diversidades as diversidades de idiomas ora que Deus os espalha capítulo 6 do Gênesis versículo 3 na decisão da geração de Adão de ser ludibriada pelo pecado Deus disse tirarei o meu espírito geração de Noé o pecado e a morte vem e domina se perderam na idolatria sem Deus você não vê no espaço do capítulo 11 relacionamento do homem com Deus o tempo passa a sucessão de anos a Bíblia diz que as famílias do capítulo 11 as que deram origem a nós se perderam pelo pecado e pela morte Deus Deus deveria desistir a justiça dizia desiste o pecado dizia eles não me vencem eu os domino a morte comandava com guilhões com ferrões e levava o ser humano para distante para a morte aí vem o capítulo 12 aí aqui começa o projeto indestrutivo missões veja que o objetivo de Deus do meio das trevas do pecado escolher Abraão era missão sai da tua terra veja que é transcultural e vai para uma terra que eu vou te mostrar e qual é o objetivo versículo 3 por meio de você eu vou reconciliar eu vou abençoar todas as famílias da terra me ajuda aqui no microfone não sei se está descarregando eu estou perdendo o retorno então o projeto missionário começa aqui veja uma curiosidade salvo engano todo o velho testamento salvo engano são cerca de 926 capítulos salvo engano a bíblia tem 1189 capítulos veja que a criação do ser humano e a queda registra 11 capítulo até o capítulo 11 do gênesis sabe quanto isso representa em percentual de toda a bíblia 1 vírgula 9% 1 vírgula 9% de toda a bíblia é a criação e a queda 99 vírgula 1% é missões é Deus investindo em missões começa no capítulo 12 porque é por meio de você eu vou abençoar eu vou reconciliar eu vou trazer de volta todos que se perderam e vem Israel eu vou ser rápido me permita sintetizar Deus cria o projeto coletivo missionário com o único objetivo atrair as nações a Deus sacerdócio o único projeto desde a queda de Adão que ia se relacionar com Deus de novo então Deus por meio de Jacó faz o projeto eclodir por meio de Moisés tira o projeto do Egito debaixo de ameaças porque no período de Abraão e de Isaac e de Jacó a fome e as adversidades disseram vamos destruí-lo quando ele está no Egito a maior autoridade política é por isso que eu estou falando de forma construtiva estou falando de missão não compare com o período que a gente vive é por isso que eu acredito que nenhum projeto político vai parar com esta obra porque a maior potência política militar econômica da época se chamava Egito e a maior autoridade faraó vou matar o projeto todos os homeninos que nascer mata mas não conseguiu crescia quanto mais perseguia mais crescia quando ele pensou que ia destruir aí Deus intervém usa as parteiras e quando ele disse já que eu não destruo vou maltratar aí Deus disse chegou a hora vai lá e tira o projeto do Egito quando tira o projeto do Egito através de Moisés capítulo 24 do Êxodo ele vai fazer a terceira aliança sintetizando além da abrahâmica vamos dizer a quarta a mosaica e esta nova aliança era a fidelidade e Israel como projeto de missões disse vamos obedecer em tudo que o senhor falar quando Israel se compromete com missões quando Israel se compromete com o projeto o capítulo 25 diz que Deus disse então eu vou minuciosamente preparar um lugar de novo no planeta terra para eu descer e sustentar o projeto aí vem o tabernáculo veja que quem deu todos os pormenores até dos grampos dos pregos dos tecidos até da cor foi Deus todo o processo de santificação de Israel se aproximar de Deus ele ensinou então a Bíblia mostra que Deus agora vai por meio de Moisés dar uma lei para Israel para não a terra mas para Israel a lei de Moisés a Torá e qual era o objetivo da lei destacar nós lemos ressaltar a transgressão o pecado por meio da lei Deus estava dizendo a Israel esta lei vai te proteger de pecar observa cumpra e você vai dar certo agora Paulo diz que a lei foi dada para ressaltar a transgressão para Israel por meio da lei não pecar e não ser ludibriado aí agora Deus desce de novo uma vez por ano um homem entrava no Luz Santos dos Santos o povo no parque e a glória descia e o projeto todo ano era renovado ou seja todo ano tinha congresso missionário eles traziam o sacrifício o sumo sacerdote entrava e Deus descia e renovava o projeto mas Paulo diz que a lei não foi possível para a lei guardar Israel Paulo diz que a lei enfermou e adoeceu e o pecado veio e contagiou o projeto o projeto Israel desobedeceu e pecou com mais outras gerações e veja veja que a Bíblia diz que a geração de Adão pecadora geração de Noé confusa e Jesus diz que a geração de Israel é uma geração incrédula o pecado veio e tomou conta de Israel é aqui que Deus vai usar os trabalhadores os profetas veja que o objetivo dos profetas era o projeto estava no coletivo muitas vezes hoje a gente destaca o homem é aqui um dos perigos da nossa geração quando alguém é cheio do Espírito Santo quando alguém hoje na nossa atualidade tem o dom da palavra quando alguém hoje prega e atrai atenção e sobretudo hoje pelas redes sociais são ovacionados dão valor dores altíssimos e são aplaudidos pelo homem e é por isso que um dos maiores perigos do nosso tempo é esta tal de fama porque hoje os seres humanos estão aplaudindo o homem mas nós não podemos esquecer que o objetivo central de Deus levantar alguém é o projeto não é o individual é o coletivo veja que o pecado leva Israel a um patamar de desobediência tão grande é por isso que o tema está o pecado mandou abundou degradou projeto missionário Israel perdeu o foco de missões e se engorda no ouro na prata na riqueza e nos outros deuses sintetizando o tema veja a dureza da profecia de Amós Deus disse eu vou usar hoje se dizem se você quer mexer com alguém mexa no gosto hoje século 21 olha o que sustenta na ótica cambial internacional na ótica econômica qual o maior produto brasileiro que nos dá sustentação econômica o agronegócio então por meio de Amós Deus disse vai e prega Israel que eu vou mexer no bolso vou mexer na agricultura vou usar o gafanhoto e vou usar o fogo aí a Geu disse Senhor vai ser duro demais ele é pequeno não vai aguentar aí Deus disse eu vou colocar o prumo mas olha a última mensagem do velho testamento Israel chegou ao ápice do erro aonde o próprio Deus tinha motivo para eliminar o projeto e desistir de missões mas a última palavra de Malaquia foi eu mesmo disse o Senhor não vou desistir eu vou enviar João Batista e ele vai fazer os corações dos pais se converter aos filhos e o dos filhos aos pais caso não dê certo eu mesmo descerei mas não vou desistir aí Deus cala a gente Deus não fala mais com o projeto o grau de dureza do coração de Israel no âmbito para que foi chamado ficou tão distante que Deus disse eu não vou mais falar com ele não vou mais descer não vou mais mandar profeta não vou dar visão não vou dar sonhos não vou me revelar Deus largou o projeto dentro da nossa linguagem na visão construída veja que até aqui tinha tudo para dar errado porque todos que Deus mandou todos que Deus investiu do capítulo 12 até o último versículo de Malaquias foi frustrado o pecado entrou abundou e a morte apodreceu jogou-os debaixo da terra deixa eu fazer uma retrospectiva do projeto veja que Paulo diz que por um só homem entrou o pecado pela desobediência você vai ver que Adão pecou e Deus não desiste a Bíblia diz que Adão gerou sete e Deus insiste mas o pecado dominou e a morte o apodreceu a Bíblia diz que sete gerou Enos e nos dias de Enos você vai ver que voltou ter adoração voltou a decudo o projeto ia reagir mas o pecado veio e o abundou a Bíblia diz que Enos gera Cainã e Deus Cainã Malalael Malalael Jared Jared a Enoque Enoque resistiu a ponto que Deus disse não a morte tomou para si Enoque gerou a Metusalém Metusalém viveu 969 anos mas o pecado dominou mas ele gera Lameque Lameque gera Noé a ponto do pecado degradear de forma geral a raça humana o dilúvio vem mas depois de Noé que gerou Sem canhaja fé aí Deus chama Sem aí Sem dá origem semita para o projeto aí o semita agora através de Sem é a vez mas a Bíblia diz que o pecado também tomou Sem e abundou Sem gera Arfajade Arfajade é Elar Elar é Éber Éber é Réu Réu é Peleg Peleg é Serug Seruga Naó Naó a Terá e Terá Abraão aí agora o pecado abundou aí pelo Abraão Deus disse agora eu vou descer vou gerar um projeto vou dar lei vou me aproximar e o pecado não vai vencer o pecado vem amigo de Deus pai da fé mas o pecado vem e a bunda e a morte apodrece Abraão agora imagina Abraão gera Isaac 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 Jacó o pecado vem e também domina Jacó gera Rubem Simeão Levi Judá Zebulon Gade Assé Nafitali Dan Assé José e Abenjamim o pecado vem e manda a bunda aí Deus pega Judá a Bíblia diz que Judá gera Pérez Pérez gera Esdron Esdron gera Aram Aram Aminadabe 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 a Nasson Nasson a Salmão Salmura a Boaz Boaz a Obede Obede a Gessé e Gessé a Davi aí Deus diz Achei 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 um segundo o meu coração o pecado o pecado vem e domina Davi e a morte o joga apodrecido debaixo da terra Davi gera Salomão Salomão a Roboão Roboão a Abias a Abias a Asa a Asa a Josafá Josafá a Jorão Jorão a Usias Usias a Jotão Jotão a Acais a Acais a Ezequias Ezequias a Manassés Manassés a Amon a Josia e Josia a Jeconia e o projeto se definha e é levado para o cativeiro acabou acabou não vai ter mais missão porque voltou a ser escravo voltou para territórios alheio 70 anos o projeto acabou na ótica humana as nações diziam não tem mais jeito 70 anos de silêncio 70 anos de um projeto missionário acabado 70 anos sem congresso de missões sem falar em missões aí vem Mateus diz depois do exílio babilônico então Salatiel gerou a Zorobabel Zorobabel gerou a Biúde a Biúde a Eliakim a Azor a Azor gera a Biúde e ele a Eliazá a Eliazá gera Matan Matan a Jacó Jacó a José que foi marido de Maria e agora e agora e agora e agora e agora e agora quando dizia o projeto foi destruído acabou Deus em silêncio aí Deus investe o melhor no projeto a graça a graça a graça e veio Jesus 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 pra dar vida ao projeto Deus nos amou de uma maneira que enviou o melhor pra restaurar o projeto veja que Jesus faz menção disso em síntese na parábola ele disse que o dono da vinha o dono do projeto enviou os trabalhadores pra restaurar o projeto mas o projeto matou aí ele disse eu vou enviar meu filho talvez ele sabendo que é meu filho eles obedecem e ele veio em síntese ele veio é aqui gente eu quero começar a falar desses 20 minutos do privilégio da nossa responsabilidade quando Jesus vem ele vem para os judeus para restaurar o projeto original os ramos da oliveira verdadeira haviam se quebrado e ele veio para restaurar os ramos da oliveira verdadeira Isaé ele mesmo disse ele veio para os que eram seus e o que aconteceu os seus não receberam a mulher cirufinícia que não estava na agregada a Abraão não tinha direito eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Isaé Isaé rejeitou aí Paulo no capítulo 10 ele diz vocês estão pensando que Deus esqueceu de Isaé de maneira livre quando ele vai para o capítulo 11 ele diz que Isaé rejeitou a justiça de Deus quando ele chega no capítulo 11 verso 17 e 24 ele está falando para os gentios de Roma ele diz que quando Isaé rejeitou quando o projeto não quis mais fazer missões aí Deus faz algo que nem a natureza esperava a natureza é o que rege o planeta Deus disse já que usamos originais não quiseram voltar eu vou usar os ambugelos a oliveira brava que não dá fruto que não pega fogo e vou enxertar na oliveira aí a natureza diz não vai dar certo não aceito aí Paulo diz contra a própria natureza ele pegou os ambugelos e enxertou na oliveira verdadeira aí quando Paulo vai o versículo 25 do capítulo 11 do livro em apreço ele diz aos gentios eu vou dizer um segredo a vocês para vocês não acharem serem sábios demais é que Deus endureceu em parte a Israel para vocês entrar e enquanto não cumprir a plenitude dos gentios Israel não vai fazer missões não vai evangelizar só depois do arrebatamento que eles vêm mas enquanto o arrebatamento não vir a vez é de vocês a hora é de vocês Israel rejeita-o para isso o preço tinha que ser pago Israel além de rejeitar e ter apedrejado e matado os trabalhadores do projeto vão condenar o próprio filho à morte eles usam os dois princípios legais olha a gravidade Deuteronômio capítulo 21 versículo 22 23 diz Deus a Israel dentro do contexto da lei quando alguém entre vocês diz pastor cometer pecado olha o pecado e se for crucificado o corpo dele tem que ser tirado da cruz no primeiro dia para a terra não ficar maldita porque maldito é de Deus todos que forem crucificados então crucificando Jesus de cara já estava dizendo o pecado o vencer ele é o pecador a outra ótica é a lei romana que tirava a dignidade colocava o crucificado no esquecimento e se quisesse falar alguma coisa sobre um crucificado era de forma pejorativa negativa então condenaram Jesus como pecador como criminoso como insurgente e estavam corretos porque a Bíblia diz que o pecado era nosso e para que o projeto fosse preservado e nós entrássemos no projeto teria que afastar que vencer o pecado agora o condenam a morte e o prendem e dilacera o seu corpo ele é chicoteado maltratado como diz a história como nunca nenhum ser humano chegou ao ápice do seu sofrimento depois missionária e o dilacerarem o expõe a vergonha pública quem olhava para a cruz dizia acabou todo investimento de Deus esteve debaixo de ameaças e a um três que se destruiu enquanto ele estava na cruz ainda havia esperança porque nos três anos e meio o que ele fez os discípulos esperavam ele pode descer da cruz a qualquer momento às três horas da tarde ele morre como qualquer um ser humano desde Adão até Adão então a morte era garantia foi mais um a morte era certeza na ótica humana acabou você está entendendo porque os discípulos fugiram desistiram os de Emmaus voltaram para casa Pedro voltou a pescar os discípulos cada um desistiu de missões o sepulcro é aberto e para piorar jogam ele lá dentro e fecham o sepulcro sepulcro como qualquer um agora a morte jogou-lo para baixo a esperança acabou o império romano pela pessoa de César manda lacrar com selos imperiais o túmulo para dar garantia de que ninguém ia roubar o corpo agora dentro do túmulo só Jesus e a morte acabou quando nós estudamos não precisa eu não sou formado nisso não só curiosidade a biologia nos diz não sei se é biologia anatomia que com a morte com uma hora de morto começa o processo de decomposição com 24 horas a decomposição está chegando o ápice e já começa a feder alguns estudiosos dizem que pelo estrabe que os chicotes os espinhos e os pregos causaram no seu corpo no máximo nove horas a decomposição ia acabar com o projeto como fez pela desobediência missões ia acabar agora dentro do túmulo da nove horas e o corpo não fede 24 horas e o corpo não fede nem o sangue 48 horas se passa o corpo não fede e nem o sangue fedendo dentro do túmulo aí a morte chama a decomposição a putrafação e pergunta decomposição a putrafação o que está acontecendo eu já o venci 48 horas e diferente dos outros ele não fede a decomposição diz ó morte eu só posso decompor se tiver pecado ele não tem então eu não posso entrar chama o pecado chama o pecado vai dar três dias vai chegar 72 horas menos de 60 horas a morte chama o pecado pecado que é que houve eu predominei nós vencemos até aqui porque ele não fede o pecado diz a morte não tem jeito em tudo eu tentei como fiz com os outros mas ele não venceu ele venceu ele é só ele é puro o projeto vai continuar aí o céu desce Deus diz os anjos desce lá ele é limpo o pecado já foi pago agora sai morto sai pecado quebra o lago tira a pedra e ele volta a viver agora o projeto vai ser restaurado o projeto agora vai vencer o pecado porque aonde o pecado abundou superabundou a graça diga comigo aonde o pecado abundou superabundou a graça diga pela desobediência de um só homem o pecado veio e a morte diga também pela justiça de um único ser Jesus a vida a vida a vida a vida a vida aí Paulo para chatear animando os irmãos gentil de Corinto diz olha irmãos a gente vai tirar sarro da morte porque quando isso que for corruptível se revestir da incorruptibilidade isto que é mortal se revestir da imortabilidade vai acontecer o que está escrito tragada foi a morte na vitória aí nós vamos subir a desafiando cantando e dizendo onde está ó morte o teu aguilhão ó inferno onde está a tua vitória o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu vitória portanto meus amados irmãos firmes inabalável constante na obra do Senhor porque tem uma recompensa tem uma recompensa agora em bom som tem oito minutos no cronômetro em bom som para o inferno e a morte ouvir Romanos 8 repita comigo portanto disse Paulo portanto agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus olha para quem está do lado e diga por quê diz para ele por quê a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte agora somos livres adorar fazer missões é o foco do projeto é o foco do projeto é o foco do projeto mas eu estou sentindo um renovo aqui dentro eu estou sentindo a graça aqui dentro recebo renovo pela autoridade que eu estou sentindo agora eu ministro batismo no Espírito Santo eu ministro renovação eu ministro autoridade não vai parar recebe recebe agora 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 eu vou concluir mas eu queria pedir um favor a você se você está perto de uma pessoa no mesmo sexo vira para ela aí a não ser que seja íntimo você está entendendo a nossa responsabilidade que agora é a nossa vez vira para essa pessoa íntima do mesmo sexo me ajuda aqui pastor Irã com todo respeito não olha para mim não olha para ele que está ao teu lado se for íntimo a não ser que seja do mesmo sexo olha assim frente a frente e diga ô missionário estou nem aí quero nem saber como você chegou no congresso quero saber como você vai sair diga vou sair convicto que não devo desistir vou sair pegando fogo renovado diga para ele me faz um favor depois do congresso de missões se tu encontrar algum guri por aí que pensou que eu ia parar que eu ia desistir dá um recado a ele vai ter que me engolir vai ter que me encarar que eu vou sair pegando fogo abraça ele abraça ela santo espírito desce como fogo desce 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 adora 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 é a nossa vez é a nossa vez incendeia incendeia santo espírito desce como fogo santo espírito desce como fogo incendeia 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 santo espírito desce como fogo santo espírito desce como fogo As mãozinhas pra cima, as mãozinhas pra cima Aonde estão os pentecostais? Aonde estão o povo? Aonde estão pentecostes? Recebe de Deus essa noite, aleluia Seja renovados pelo Espírito Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Mas não vou parar, Josequiel Nós não vou parar, não Aleluia Aleluia, missões, missões, missões Pastor Neco, não vou parar, não Oh, oh 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 A morte venceje, o véu tu rompeste E a tuba vazia agora está E o céu te adora, ele proclama a tua glória Pois ressuscitarás de vivas, estás És invencível, inigualável Hoje e pra sempre reinarás E teu é o reino, tu é a glória E acima de todo o nome está E a morte ele venceu, o véu ele rompeu E a tuba vazia agora está E o céu te adora, proclama a tua glória Pois ressuscitarás de vivas Ela vai ser uma geração de autoridade Oi Traz as crianças aqui, traz Traz as crianças aqui no altar Traz aqui na frente, vem Todas as crianças, vem Isso é profético, vem aqui Traz seu filho de qual, vem Se tem alguma mãe grávida aí, vem Vem com bebê na barriga aqui, vem Vem É profético, é profético Igreja estende as mãos pra cá, é forte É forte, olha aí Olha aí Não serão contaminadas pelo pecado Traz as crianças aqui, traz Em nome de Jesus Cristo Aleluia 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 Anjos Aleluia Anjos Sendo enviados por Deus Para essas gerações Aonde eles andarem E a mente deles será renovada todos os dias E nós vamos cuidar dessa geração Em nome de Jesus Cristo Pessoal do Vidas, me ajuda aqui pra nós orar pelas crianças Vem, Josequiel Pega o pessoal do Vidas aí Vem Vem, pastor Daniel Vem, pastor Neco Vem Juliana Vem, pastora Juliana Vem, pastor Alessandro Vem Ajuda aqui Vem, pastora Marlene Nós vamos orar pelas crianças Vem Se tem mulheres grávidas aqui Na sua barriga E no seu ventre Tem uma nação Vem Vem, isso Traz as crianças Nós vamos orar Nós vamos orar Pode impor as mãos e orar pelas crianças Canta, vamos adorar Igreja, estende as mãos pra cá Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendia Incendia Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendia Incendia Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você E eu também vou subir E cantar no coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, santo é o Senhor E cantar no coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, santo é o Senhor Mas mesmo que eu sofra Mesmo que a gelada Nada vai me impedir De chegar ao céu Chegando lá Eu quero dar A face do Senhor Jesus O Rei dos Jeus Eu sei que não vou mais chorar Pois os meus olhos Toda lágrima Deus enxugará Eu vou receber Nas mãos do meu Senhor A minha coroa O meu galardão E cantar no coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, santo é o Senhor E cantar no coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, santo é o Senhor E cantar no coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, santo é o Senhor E cantar no coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, santo é o Senhor Mesmo que eu sofra Mesmo que haja lutas Nada vai me impedir De chegar ao céu Chegando lá Chegando lá Eu quero ver Essa é a geração Do Isaac Essa é a geração Da Larissa A geração Da sua filha A geração Da Manuela A geração Do Caio É isso que nós estamos Entendendo A obra não vai parar Missões não vai parar Não Porque tem uma geração Que está sendo conduzida Por nós Paz a voz Uma geração Que está sendo tocada E a palavra de hoje Deixou bem claro Para nós Que nada pode Nos separar Do amor Daquele que nos chamou Em Cristo Jesus Campa É o Senhor E cantar o coro Celestia Adorando ao Cordeiro De Deus Santo, santo É o Senhor Não quero estar aqui Quando as trombetas tocarem Não quero estar aqui Eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar Eu vou me preparar Cadê as mãozinhas lá em cima? Profetizando sobre a nação Profetizando sobre a sua casa Seus filhos Profetize Profetiza Profetiza Eu quero estar aqui Eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar Aqui não vou ficar Não quero estar aqui Quando as trombetas tocarem Eu quero estar aqui Eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar Eu vou me preparar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Preciso andar em santidade Tome seu assento Nós já vamos orar E despedir a igreja É um minuto Eu já vou despedir a igreja Tome seu assento Eu só preciso Dizer algo para os pais A palavra diz Que aqueles que não adoram O pastor ministrou agora A conversão dos filhos Dos pais Aos filhos Dos pais Aos filhos Não esqueça que primeiro É dos pais Aos filhos Existe um pecado Existe um pecado Que está alcançando os filhos E o pecado Não é dos filhos O pecado talvez seja dos pais Talvez seja um pecado Geracional E é pecado na área sexual Não leve Aos seus filhos Um pecado Que não é deles Saiam da pornografia Saiam do adultério Saiam do pecado Na área sexual Nós não vamos aceitar Que as nossas crianças Percebam pecados Que não são deles E nós estamos aqui Para denunciar Esse pecado É geracional Cuidado com as repetições Cuidado com aquilo Que você acha Que os outros não enxergam Entenda o mundo espiritual Entenda o porquê Das repetições E se isso acontece É porque tem alguém Que não está tomando Uma posição Contra o pecado Mas nós estamos aqui Declarando A conversão dos pais Aos filhos E dos filhos Aos pais Aleluia Eu quero abençoar A vida dos irmãos Que estão na internet Aqui nós estamos Despedindo Encerrando o culto Pela internet Deus abençoe Todas as nações Que estavam Nós assistindo Todos os estados Irmãs Muitas igrejas Que estavam Transmitindo o congresso Dentro das suas igrejas Deus abençoe Uma boa noite A todos Amanhã nós vamos Voltar novamente A partir das 19 horas Então gente Acabou o quarto dia Do nosso congresso De missões da AME Foi um prazer enorme Ter você A sua família Seus amigos Participando com a gente Desse dia importantíssimo Desse quarto culto Do nosso congresso Então aproveita Se inscreve no nosso canal Não sai dessa live Sem se inscrever De ativar o sininho Conheça os nossos projetos Aproveita no canal aqui E dá uma mergulhada E conheça mais um pouquinho Sobre os projetos Você sabe Que nós estamos Tentando alcançar essa meta E nós iremos Passar ela Se Deus quiser De 1.200 crianças E nós agradecemos A todos Que adotaram uma criança hoje Que fizeram seu carnê missionário Nós temos a certeza Que Deus irá abençoar A sua vida E a vida da sua família Em nome de Jesus E amanhã Nicole Que hora nós começamos Amanhã a gente Inicia a partir das 19 horas Então venha participar conosco Estaremos com as presenças Dos cantores Marcelo Dias e Fabiana Michelle Ferrari Carlos e Rafael Juntamente com a banda Gesiel Borges e banda E como produtor da noite Pastor Ângelo Galvão Então a gente te espera Venha participar conosco Então gente Deus abençoe Um bom final de noite E esperamos você amanhã Aqui às 19 horas Na sede da AME Para o quinto dia Do Congresso Internacional De Missões da AME Deus abençoe Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto